Pessoal, vamos lá para um novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre a Jovem Guarda, que sim, eu gosto muito de Jovem Guarda e eu vim desmificar algumas coisas que as pessoas não entendem sobre esse contexto. Pensam que Jovem Guarda, ah não, era só uma banda entre alguns integrantes ali da época dos anos 60, mas não, é muito mais do que isso. Já o Jovem Guarda começou como os anos 60 começaram aquelas revoluções de músicas aqui no Brasil e a nova geração queria muito ir para frente, começar a tocar com guitarras elétricas, coisas diferentes. E o futebol foi proibido uma época no domingo, não lembro bem o porquê, mas não podia passar futebol na TV em São Paulo, que eu me lembro, em São Paulo. Então, a emissora, na época, resolveu fazer um programa e quem estava fazendo sucesso na época era o Roberto Carlos. Então, resolveram fazer o programa Jovem Tardes. Então, no domingo, às 4, 5 horas, começava o programa Jovem Tardes. No começo era só para tapar o furo, 2, 3 meses, mas começou e até ficou em anos. Era em 67, eu acho, 68, não lembro bem. Eu sei que o Roberto Carlos começou esse programa e junto com ele foi o Erasmo e a Wanderleia, que eram do grupo dele. E começaram a fazer muito sucesso, tanto que ele falava, ele improvisava, o programa inteiro era improvisado. E começaram a chamar vários grupos que estavam fazendo sucesso na época, como o Renato e os Bluecaps, The Fevers, os Golden Boys, os Vips, Lennon e Lilian. Então, todos esses grupos, entre muitos outros, Martinha, vários, Selicampelo, todos esses se apresentavam lá no programa. E com isso era um fervo, né? A garotada toda da época ficava ali e no começo não tinha muitos fãs, daí no segundo dia, pá, explodiu tudo de fãs, todos os jovens. Por isso que Jovem Guarda ficou, todo o pessoal daquela época ficou vidrado. E isso até hoje a gente vê as pessoas que têm 50, 60, 70 anos, ainda gostam. Se ouvem, já reconhecem na cara. Eu fico muito chateada, porque eu não conheço muitos jovens que conheçam. E apreciam essa música que eu acho tão importante. Uma música, assim, que pensa só em plena ditadura, conseguiu fazer tanto sucesso, tanto que teve movimento depois do Tropicália, tiveram que ser exilados e coisa e tal. Só quem ficou aqui foi o Roberto Carlos, porque ele era um bom moço, aos olhos dos militares. E eu acho, assim, fantástico. Eu acho que todo mundo deveria ouvir pelo menos uma música pra dizer que não gostou. E não conhecer e dizer sem saber por experiência dos outros, porque, ah, só porque é uma música antiga. Tem que acabar com essa coisa de, ah, só porque é uma música antiga e não posso ouvir. Quem é que inventou uma coisa dessas? Né? Então eu queria deixar aqui pra vocês refletirem e ouvirem, porque é muito legal. Acho que vocês vão gostar. Tchau, pessoal!